Papinho dos teclados, o piseiro que conquistou o Brasil A mãe anda agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver cora aí, diz pra mim que ela é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essas ruas da louca só eu sei matar Você gemendo em meu ouvido e eu batando pra adorar Era tapa, era vejo, puxando em cabelo, só eu sei tinta A mãe anda agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver cora aí, diz pra mim que ela é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essas ruas da louca só eu sei matar Você gemendo em meu ouvido e eu batando pra adorar Era tapa, era vejo, puxando em cabelo, só eu sei tinta Você gemendo em meu ouvido e eu batando pra adorar Era tapa, era vejo, puxando em cabelo, só eu sei tinta E se tiver cora aí, diz pra mim que ela é melhor que eu sei tinta E se tiver cora aí, diz pra mim que ela é melhor que eu sei tinta Opa, ei, 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 E aí